Resenha no Coluna do Fla. Avançando na nossa pauta, vamos falar dos artistas do espetáculo, né? Como dizem na rádio. Vamos começar pelo Léo Pereira? Porque quem vai puxar a orelha do Léo Pereira primeiro? Caraca, que trava a língua. Quem vai puxar a orelha do Léo Pereira primeiro? Paulinha, vamos começar. A dupla de Zagonta e Domingão tava qualquer coisa. Uma água. Léo Pereira é o jogador mais regular do Flamengo, na minha opinião. Sempre uma merda. Sempre horrível. Cara, não tem como. Eu não consigo. Não tem um jogo que tu olha e tu fala que o cara foi bem. 30 milhões, Paulinha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sinceramente, não tem como. Chega uma hora que eu nem sei como criticar. E depois eu falo que até eu, bêbada, faria melhor. Vocês ficam rindo aí, me zoando. Mas não tem como. Bota um cone ali no lugar dele. Porque, sinceramente... E eu sempre defendi o Tuller aqui. A galera que a gente sabe, né, Rafa? Nos pré-jogos, a gente sempre colocava ele na escalação. Tipo assim, como um dos nossos preferidos. Ah, pra quem você quer na zaga junto com o Rodrigo Caio? É o Pereira que só me ri. A gente falava Tuller. E isso era até certa unanimidade. Mas eu não sei também o que acontece. Quando tem oportunidade também não consegue render tão bem. Então, ontem... Nossa, ontem eu... Eu acho que é mais fácil depois do jogo de ontem a gente falar quem foi bem do que falar quem foi mal do que. Essa zaga aí tá com a mãe. O que acontece, né? Nossa, passa tudo. Só não deixou passar o comentário do Instagram. O resto ele deixou passar tudo. Ô, João, eu acho que a crítica ao Tuller, ela é justa porque ele jogou muito mal, mesmo. Mas o cara tá sem ritmo de jogo também. Eu não tô aqui pra passar pano. Eu ia te cortando rápido. Eu não entendo que ele não entra nesse rodízio. Porque na zaga, principalmente, né, teve uma... Tava uma loucura, né, da gente não saber quem ia entrar, quem não ia entrar. E o Tuller não entra, né? Ele perdeu a posição, tipo, pra Natan, pra Noda. E ele não entra. João tem... O que o João pensa sobre isso? Tem alguma informação em relação ao Tuller? Por que ele não participa desse rodízio? O que você acha disso? Não, é assim... O Tuller, ele acabou perdendo espaço, não por conta do que ele apresenta em campo, mas sim por nome e por serem dois zagueiros que foram contratados pra temporada. O primeiro foi o Gustavo Henrique, o primeiro reforço. Depois o Léo Pereira, pedindo do Jorge Jesus. Que, inclusive, o Jorge Jesus queria levar ele pro Benfica. Não sei por que o Flamengo não vender, não tá rendendo absolutamente nada durante o jogo da última quinta-feira. Errando passes, assim, de três metros. Fácil, assim, pro René jogando na linha lateral. Realmente não tá fazendo uma boa partida. Na hora do gol do Bragastino, eu acho que ele falhou. Ele deixou o Claudinho entrar e fazer embaixadinha dentro da área. Não pode. O Tuller tem a questão do ritmo de jogo. Precisa, sim, entrar no... É no rodízio do Domi. É um jogador muito bom. Não fez uma partida boa, mas é um jogador que pode render, sim, ao Flamengo. E eu acho que tem que entrar no rodízio. Não dá porque o Léo Pereira, porque foi contratado, tem um salário alto, ficar jogando. Enquanto o Natan, que vinha fazendo uma grande partida, ficou no banco e nem, assim, aqueceu. Mas nem cogitado pra entrar foi. Agora a gente tem possível a volta do Rodrigo Caio pro fim de semana contra o Corinthians. Eu iria com o Rodrigo Caio e o Natan, minha dupla titular nesse momento. O Tuller tem contrato até 2024. E, olha, tem pelo menos dois anos que eu tô aqui no coluna do Fó. Cadê o Tuller? O Tuller saiu na carteirada pro Revere, isso em 2018. E a gente segue esse mistério. O Tuller não tem chance. Até o Natan e o Noga, que são um é dois, o outro é três anos mais novo que ele, tiveram uma oportunidade. E ele não teve no rodízio, no período, na era Domi, digamos assim. Os dois foram muito bem. Essa que é a verdade. O Natan hoje passou atropelando todo mundo. Concordo plenamente com o João. Acho que a Paulinha também. E o Tuller ficou pra trás. E o Tuller é um ativo do Flamengo também. Tanto quanto todos os outros. Acho que o Flamengo tem que ter muito carinho com a situação do Tuller. Não sei se tem lance de empresário no meio. A gente sabe que essa é uma questão muito decisiva no futebol profissional. Principalmente com jogadores jovens. Enfim, o Anderson Rodrigues faz um elogio a gente aqui. Gosto do Coluna porque eles não ficam passando pano igual outros canais. Obrigado, Anderson. Hoje não é dia de passar pano, não. A gente vai tentar se recompor, respirar fundo também. Sem pegar pesado, né? Porque a gente quer o bem do Flamengo. Mas há críticas justíssimas aqui. Quer falar sobre a nossa zaga? Mais alguma coisa, Paulinha? Não, era só concordar com o João, eu também acho. E o Domi sempre fala que ele falou. Eu tô com ele. A minha dupla de zaga do momento também é o Rodrigo Caio e o Natan. E eu queria, assim, entender mesmo por que o Tuller não entra nisso. É uma dúvida minha. Porque todas as vezes que a gente precisou dele, ele sempre foi muito bem. Um erro ou outro, gente, é normal, né? O cara é ser humano, erra. E, assim, é claro que é fatal. Mas, assim, as coisas acontecem, né? Não tem como a gente querer que o cara seja perfeito 100% em todos os jogos. Todas as vezes que o Tuller foi solicitado, ele correspondeu muito bem. Nunca comprometeu. Então, realmente, não entendo. E acho que devia fazer parte desse rodízio. Sem ritmo, né, Paula? Seria o Rodrigo Caio e o Natan. E, assim, o Domi sempre fala que é questão de momento, né? Que não vai jogar ninguém por nome. Que vai jogar momento. Então, meu amigo, dá três tapinhas no ombro do Léo Pereira e bota para um banco lá. Que o João falou muito bem. Ah, não é porque foi contratado, não é porque é reforço. Não é porque gastou o que gastou. Que o cara tem aval e titularidade garantida. Não existe. E o Natan está aí para mostrar isso, né? Ele está aí para mostrar que pode ser novo e que tem que chegar lá e que tem que dar conta. O Léo Pereira, a gente fala... Teve pandemia, tudo isso. Pô, o cara chegou no começo do ano. Não é possível que até agora, para poder mostrar serviço, não consegue. Não adianta. O manto pesou e pesou demais, demais. Não consegue render. Curioso, né? Porque é assim, né? Isso não é nem ciência. Superstição, né? Todo jogador que vem do Atlético Paranaense para o Flamengo é isso. Aquele Léo, lateral direito. Marcelo Serino e tal. Agora o Léo Pereira... Deveria ser proibido contratar jogador do Atlético Paranaense. Tinha que ter... Eu acho. A gente tinha que fazer um abaixo-assinado para o Flamengo. De que é proibido contratar jogador que era do Atlético Paranaense. Porque não adianta que não rende. Pois é, é isso. Comentário aqui. Eu me referia ao Tuller, que está sem ritmo, tá? Aqui uma corneta aqui para mim. Não tem problema. Vamos continuar a nossa resenha. Tínhamos Natan, tínhamos Noga no banco. E esse negócio de... Ah, estava todo mundo estourado no limite. Mentira que o Noga não jogou os últimos. E mentira que o Natan não jogou contra o Vasco. Ele jogou, sim, contra o Goiás. Mas contra o Vasco ele não entrou em campo.